Música Alô amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. O tema do programa, os gramados no Brasil, em especial no Maracanã. Será que os gramados estão sendo bem tratados? E o gramado do Maracanã? Já temos mais de 50 jogos. E olha que estamos indo para o final de agosto, início de setembro. Na Europa não é assim. Mas temos um convidado que é um engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a Universidade Federal, que é o Arthur Melo, que é engenheiro agrônomo, cuidou de vários gramados aqui no Brasil e vive em Portugal há quase uma década. Lá, continua o trabalho como engenheiro agrônomo, cuidando de campos de golfe. Arthur, é um prazer tê-lo aqui no Arena Esportiva, de um tema que tem sido muito debatido aqui no Brasil. Obrigado, Arthur. Por nada, é um prazer estar aí contigo e com os seus ouvintes. Arthur, eu pergunto para você. Você aqui no Brasil atuou em vários gramados, recuperou gramas, implantou gramas, enfim. Fez um trabalho de nota 10, porque eu conheço o seu trabalho, não só aqui no Rio de Janeiro, mas em diversos estados do país, diversos estados e estádios do país. Um deles, o do Corinthians, o Itaquera, lá, da Arena Corinthians. E aqui a gente sempre teve problemas com a grama. E eu vou focar, nesse início, vou focar no Maracanã. Porque já são mais de 50 jogos, o estádio fecha, reabre, coloca 10% da grama artificial, tem aquelas luzes que fazem a fotossíntese. Eu me lembro quando, no antigo primário, eu estudei a fotossíntese, você estudou muito mais, afinal de contas, você teve que ir muito mais a fundo por ser engenheiro agrônomo. E as coisas têm acontecido aqui no nosso país desse jeito, o gramado, principalmente no Rio de Janeiro, o Maracanã fecha de novo, reabre, mas o problema persiste. Eu pergunto para você, o que aconteceu com o gramado do Maracanã, Arthur? Veja, eu não penso que seja só o gramado do Maracanã. Eu acho que, portanto, por ser o Maracanã, ser icônico, um estádio construído na década de 50, o templo do futebol mundial, não há como fugir a esse tema. Mas eu acho que há duas coisas que eu gostaria de pontuar antes de tudo. O primeiro é que os gramados brasileiros, brasileiros hoje são muito, mas muito, mas muito melhores do que eram na década de 70, 80 e 90. Quem lembra de ver Pelé, Garrincha, Zico, Sócrates, Roberto Inamite jogar, nós estávamos acostumados a ver o gramado do Maracanãã e outros careca de gol a gol da metade da temporada para o final. Se chovia, era um campo de batatas. Uma poça, a bola não andava. Então, no final da década de 80 para 90, começam a sair os gramados nativos, a grama de pasto, a batataz, e começa a entrar a grama cultivada, que além de ser mais ecológica, tem aptidões, fornece uma superfície de jogo muito melhor. Também começa a entrar, e estamos falando de uma coisa histórica, começa a entrar no final da década de 80 e início da década de 90, os sistemas novos de drenagem, mais modernos, com drenos e uma camada sob os drenos de solo bastante arenoso, para facilitar tanto a fixação das raízes quanto a drenagem de um campo. Então, e depois, a partir do final da década de 90 e entrada da década de 2000, substitui-se a esmeralda pelas C4, pelas bermudas, que são amplamente usadas nos Estados Unidos, na liga americana é a principal grama ainda usada hoje. Então, digamos que nos últimos 25, 30 anos, os gramados brasileiros melhoraram exponencialmente. Ok? Então, apesar de o engenheiro agrônomo não ter uma formação específica em gramados no Brasil, não existe isso a nível acadêmico, a nível de graduação. Eu e muitos companheiros, não fui eu que iniciei isso, eu fui atrás de alguns companheiros que começaram a trilhar esse caminho antes, e que fundaram empresas que estão até hoje no mercado. Conseguimos fazer uma pequena revolução nos gramados brasileiros e eles melhoraram muito de qualidade, assim, enormemente. O que acontece é que o jogo evoluiu. O jogo que se joga hoje não é o mesmo que se jogava na época do Pelé e do Garrincha. É parecido, ok? Mas não é igual. Vamos lá. Você diz a parte física que você quer tocar no assunto. A parte física, o tipo de jogo, molhar o gramado 3, 4, 5 vezes antes, durante e depois do jogo. Quer dizer, passou-se a ter uma demanda do gramado que não existia. Eu trabalhei no Maracanã algumas vezes, muitas vezes, e eu não posso falar do agora, mas posso te dizer que era normal em 365 dias ter 200 eventos no gramado do Maracanã. jogo, preliminar, show, culto, tudo que... Estou falando da época da Sudeste, ok? Sim. É muito difícil, muito complicado você conseguir manter um gramado em boas condições com uma sobrecarga de uso, ok? Outra coisa que acontece é a diminuição do tamanho dos carros. E aí, para qualquer pessoa, vamos fazer a coisa bastante básica para que a gente consiga alcançar todo mundo. Os gramados antigos, o tamanho máximo dos gramados eram 110 metros de comprimento por 75 de largura. Era o padrão FIFA, né? Padrão FIFA. O padrão FIFA se reduziu, havia um tamanho menor e esse era o tamanho máximo. Maracanã, Mineirão, a maior parte dos estádios... Brinco de Ouro da Princesa, a maior parte dos bons estádios brasileiros tinha o tamanho máximo. Ali na fase 2005, 2006, quando entra ali a Copa do Mundo da Alemanha, os gramados diminuem de tamanho para os jogos padrão FIFA, ok? 105 por 68. Quer dizer, houve uma boa redução ali de gramado, né? E 110 metros quadrados a menos. Olha só. São 10 apartamentos de 100 metros quadrados a menos. Claro, o mesmo número de jogadores, que hoje correm o dobro do que corriam na década de 70 e 80. Quer dizer, a grama é mais usada, né? Isso que você está querendo passar para o nosso telespectador. Ela é mais pisada, né? Mais pisada por atletas de elite que têm um comportamento e uma aptidão física muito maior do que os atletas de outrora e o espaço diminuiu. O pisoteio se concentrou. Outra coisa que aconteceu foi a evolução da chuteira que o jogador usa. Antigamente você tinha 4, 6 travas de plástico. Hoje tem 7, 8, 10, 12 que podem ser de alumínio. Isso confere ao atleta maior poder de tração e maior firmeza quando ele tem que mudar de direção, ok? Mas também impõe mais dano ao gramado. Quer dizer, quando você junta a diminuição do tamanho, a maior aptidão física do atleta, a mudança das chuteiras e depois vem uma coisa que é a cereja do bolo, que é no final da década de 90, isso é um movimento que começa na Europa e depois se espalha como um piolho. Houve o advento do gramado dos estádios tipo arena, em que, para proteger o público da neve e do frio na Europa, se põem coberturas no estádio. Nós copiamos isso. Não mais para proteger da neve, como é óbvio, mas para dar uma certa proteção, um melhor conforto climático para proteger do sol. E se eu protejo do sol o meu espectador, eu também ponho sombra ao meu gramado. E o gramado, principalmente no Brasil, em que a gente trabalha com warm season grass, que são gramas de clima quente, precisam, no mínimo, de nove a dez horas de luz direta para fotossintetizar e produzir massa verde suficiente para ter capacidade de suportar esse pisoteio. Mas essas nove e dez horas que você cita, a luz natural, no caso, o sol, não tendo, você tem as máquinas que o Maracana tem para fazer essa luz artificial. Isso seria diário, Arthur? A manutenção diária com luz? É, vamos lá. Aqui na Europa, vamos lá. Aqui na Europa, nós não trabalhamos com, na maior parte do continente europeu, nós trabalhamos com cool season grass, que são gramas que precisam de muito menos luz para poder fotossintetizar e se manter saudáveis e suportar o pisoteio. Ainda assim, se você visitar os grandes estádios que têm muitos jogos, como o Wembley, como o Amsterdã Arena, como o Bayern de Munique, todos eles têm iluminação suplementar. Todos, 100% deles. E no campo todo. Ou seja, é um investimento brutal em maquinário e em consumo elétrico para poder manter o gramado em boas condições. Há de haver um investimento muito pesado. Se a gente quiser chegar ao nível dos gramados europeus, o investimento que é feito na construção e na manutenção tem que ser muito mais pesado do que vem sendo até hoje. Mas aí é um detalhe que eu vou te perguntar. Esse investimento pesado que você cita, maquinário, os produtos para serem colocados na grama, há um custo para isso para os clubes. Em que os clubes europeus, e você participou de colocação, manutenção de grama de alguns estádios na Europa, como na Holanda, como na Espanha, como em Portugal, e você cuida de gramados hoje, de golfe, aí em Portugal, então isso requer um investimento muito grande. Em que o dirigente aqui do país, pelo que a gente sabe, aqui do nosso país, aqui do Brasil, ele não quer fazer esse investimento. Ele diz que isso é gasto. Mas paga um, dois milhões de reais por mês a um jogador, 500, 600, 700 mil, às vezes até um milhão de reais a um treinador, e não quer gastar isso por mês, ou perto disso por mês, 500 mil, sei lá, uma conta que pode chegar a isso, de investir no bom gramado para que tenhamos um bom espetáculo. Seria por aí também, Arthur? Também é por aí, sem dúvida nenhuma. Vamos lá ver. A qualidade do gramado tem a ver com a sua iluminação, tem a ver com como é que ele foi construído e como é que ele é mantido. Esses três pontos têm tudo a ver com o investimento que se faz nele. E eu trabalhei 25 anos aí e já estou há 6, 7 anos aqui trabalhando na mesma área. Há uma considerável, para não dizer uma brutal, diferença de investimento no palco do espetáculo. Os técnicos brasileiros fazem milagre com muito pouco dinheiro, com muito poucas máquinas, com muito pouca ingresso de tecnologia, porque isso são coisas caras. Somando e juntando a isso o excesso de uso. Por exemplo, quando você pega um Camp Nou, um Barcelona que chega a todas as finais faz 70 jogos no ano. 35 em casa e 35 fora. Um Bayern de Munique, um Benfica, um Paratinaikos, whatever, quem você escolha de clube de primeira linha, faz 30, 35 jogos no seu estádio. Ninguém faz 70, 80, 100 jogos. E ainda assim investem mais do que se investe aí. Daí o grande gap e a grande diferença de qualidade. Você deu um número aí engraçado, quer dizer, 500, 600 mil reais para um jogador. E não gastam isso por mês numa manutenção de um campo, de um palco. Às vezes não gastam isso por ano. Aí fica difícil. Esse é um gap. Eu não estou falando especificamente de nenhum caso específico do Maracanã, do Mineirão, desse. Não, porque como eu estou fora do contexto nacional há seis, sete anos, eu não posso te dizer quanto é que é pago hoje. Mas esses são dados que são fáceis, são acessíveis. Muitos dos estádios são públicos. E a concorrência é pública e se sabe quanto é que se paga de manutenção mensal. Isso é fácil chegar. Se alguém for ver quanto é que é a manutenção mensal paga ao estádio A ou B e ver quem joga lá quanto é que paga as suas principais estrelas ou o seu principal técnico, vai ver esse gap. Eu acho que é um problema de mentalidade. Eu não consigo ter um bom espetáculo. Os artistas da bola não conseguem dar todo o seu show se o palco não estiver em boas condições, se a iluminação não estiver em boas condições. São uma série de requisitos. E nós evoluímos muito nisso e isso a gente tem que tirar o chapéu para os dirigentes. Há dez anos atrás, quinze anos atrás, era exceção o time que tinha o centro de treinamento. É verdade. Era exceção e é absolutamente fundamental. E aí o que acontecia? Muitas vezes treinavam no campo de jogo. E a gente tinha preliminares. O que piorava o gramado, inclusive. Exatamente. E preliminares, às vezes dois jogos antes do jogo principal. Quer dizer, se o futebol é business, se o futebol é um negócio, ele tem que proporcionar, tanto para o espectador, quanto para o artista que vai dar o espetáculo, boas condições de trabalho. E um palco bom é absolutamente primordial nesse sentido. Com certeza. Já agora na segunda parte, Arthur, nós vamos continuar falando sobre os gramados, especificamente do Maracanã, mas vamos falar também do gramado do campo de golfe, que eu quero que você dê dados técnicos também. É a mesma grama que se utiliza ou é uma grama diferente do futebol para o golfe? Já, já na segunda parte do Arena Esportiva.